Esses dias eu estava pensando, se Jesus é mesmo o Filho de Deus, quer dizer então que Jesus foi gerado por Deus Pai? Será que Ele foi criado por Ele como nós? Então, Jesus não é eterno, Ele foi criado. E o Espírito Santo? Ele é um sentimento ou uma extensão de Jesus? Ou Ele é um ser pessoal assim como Jesus e Deus? E esses três juntos, eles são três, mas são um... Olha, você sabe explicar essas coisas a respeito da divindade de Deus? Não? Então vem comigo, vem comigo que essa semana a gente vai falar sobre isso e vamos aprender juntos sobre quem é Deus. Ou melhor seria, quem são Deus? Eu não sei, vambora. Um dos temas mais complexos dentro da Bíblia é a divindade de Deus. Como nós seres humanos, pequenos e limitados, podemos entender um Deus tão grande, onipresente, onisciente e onipotente? Antes de falar sobre esse tema, eu quero deixar claro que divindade é algo muito, mas muito maior do que a nossa capacidade de compreensão. Ou seja, algumas perguntas, elas nunca serão respondidas. Coisas como, se Deus nos criou, quem criou Deus? Ou então, quando Deus foi criado? Ou como Ele pode estar em todos os lugares? Gente, não dá, não dá. Deus é quem criou o próprio tempo, o próprio espaço. Ou seja, Ele está em outro nível, em outro parâmetro. A mente dEle é muito superior à nossa. A gente não vai ter resposta para tudo, mas temos algumas coisas na Palavra de Deus que nos esclarecem alguns detalhes. Na década de 1840, havia uma grande diversidade de crenças a respeito da divindade, especialmente entre os pioneiros do movimento de Guilherme Miller, os Milleritas. Por exemplo, ele pertencia à Igreja Batista, portanto ele acreditava na trindade. Enquanto o seu assistente próximo, Josué Rimes, ele veio da Igreja Conexão Cristã, cujos membros geralmente rejeitavam a doutrina da trindade. Inclusive, alguns dos primeiros adventistas acreditavam que Jesus foi criado ou gerado pelo Pai na eternidade passada. E negavam o fato de que o Espírito Santo é um ser pessoal. Até que na Assembleia de 1888, eles perceberam a necessidade de estudar mais sobre esse assunto. E foi adotada uma nova perspectiva sobre Jesus e sobre o Evangelho. E até Jones, ele tornou-se um dos primeiros pregadores adventistas a ensinar claramente que Cristo é eterno, isto é, sempre existiu. O livro Desejado de Todas as Nações, publicado em 1898, fez declarações conclusivas sobre a divindade de Cristo e a personalidade do Espírito Santo. Ellen White escreveu que Cristo anunciou-se a si mesmo como autoexistente, ou seja, em Cristo há vida. Vida original, não emprestada, não derivada. Os estudos, então, eles foram sendo aprimorados e aprofundados. Até que na década de 1930, a nossa igreja, a Igreja Adventista, ela adotou uma posição oficial sobre a trindade. Mesmo com todos os avanços no conhecimento da palavra, a natureza de Deus sempre será um tema de reflexão muito profunda, por toda a eternidade. Afinal, o poder dele é infinito. Mas vamos entender um pouco melhor cada uma dessas questões. Vamos começar pelo questionamento sobre a divindade de Jesus no início do movimento adventista. Nesse momento, as principais diferenças de pensamento em relação à divindade giravam em torno de duas questões. Primeiro, Jesus é plenamente Deus. E segundo, ele foi criado pelo Pai? Essas dúvidas nasceram de alguns versos que declaram que Jesus é o Filho unigênito. Logo, ele é um filho, é uma criação do Pai, ele teve um início e, portanto, ele não é eterno. Mas, ó, gente, não é bem por aí. A primeira vez que a Bíblia menciona que no único Deus existe uma pluralidade é em Gênesis 1, verso 26. Lá é dito, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, plural, façamos nossa e nossa. Isso indica que o título de Deus se refere a mais de um ser. É plural. Ou seja, naquele momento, Deus Pai não estava sozinho. Ele estava acompanhado por Jesus e pelo Espírito Santo. A presença de Jesus fica ainda mais clara. Quando lá no Novo Testamento é dito que a obra da criação foi realizada por meio de uma parceria entre o Pai, o Filho e a presença do Espírito Santo. Gênesis 1, 2 deixa isso evidente, pois é dito que o Espírito de Deus se movia na face das águas. Está explicado. Assim como as pessoas do trio celestial, trindades, trabalharam juntas na criação, elas atuam juntos na obra de redenção. João 14 descreve todas as três pessoas da divindade se unindo com o propósito de salvar a humanidade perdida. Cada pessoa do deus trino tem responsabilidades, funções específicas que contribuem para o mesmo objetivo. De acordo com João 14, Jesus conecta o céu com a terra, preparando um lugar no céu para nós e nos revelando o Pai e fornecendo acesso a Ele. O Pai, por sua vez, nos enviou dois consoladores. O primeiro foi Jesus. E quando Ele deixou os discípulos e voltou ao céu, Ele deixou o Espírito Santo. Um outro questionamento que nos acompanha por muito tempo é a respeito do Espírito Santo. Afinal, Ele é um ser pessoal? Ele é parte da divindade? Ou Ele é apenas um poder divino? Um atributo de Deus Pai ou de Deus Filho? Ah não, aí não. Sabe, um entendimento comum naquela época, antigamente, quando a Igreja Adventista foi fundada, é que o Espírito Santo era o poder de Deus. Era onipresente, mas Ele não era um ser pessoal. Ele não era um tipo de pessoa diferente. Ele era um sentimento, uma presença do próprio Deus, entende? Ele não era uma pessoa, Ele era um atributo de Deus. Mas ao longo dos capítulos 14 a 16 de João, Jesus se refere ao Espírito Santo usando pronomes pessoais como Ele e Dele. Ele não refere-se ao Espírito dizendo isto. Na língua grega, quando você quer se referir a coisas impessoais, você geralmente usa isto. Mas não. Jesus chama o Espírito de Ele e Dele, mostrando que é uma pessoa distinta na divindade. Além disso, nos capítulos de João, Jesus e o Espírito Santo, eles são descritos como seguindo direções opostas. Jesus está voltando para o céu, enquanto o Espírito Santo é enviado à terra. Isso mostra claramente que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, separada de Jesus. Mas olha pessoal, sem dúvidas, quanto ao assunto da divindade, as questões são muito complexas. E a mais complexa delas, na minha opinião, é a trindade. Isso porque a Bíblia ensina claramente que Deus é um, ou seja, existe somente um Deus, não existem vários deuses, mas ao mesmo tempo a Escritura diz que nesse Deus existe uma pluralidade dentro da divindade. Ou seja, eles são três. Isso é visto quando a Bíblia usa o pronome plural nós. E ela faz isso várias vezes. Lá no primeiro livro da Bíblia, ela já faz isso. Façamos o homem a nossa imagem. Eu sei que isso pode parecer uma contradição, mas não. Para entender isso melhor, basta a gente olhar para o casamento. Em João 14, 7 a 10, Jesus declara que quem o vê, vê o Pai. O que significa que ele e o Pai estão tão próximos a ponto de que olhar a um, enxergar um, é enxergar o outro e olhar o outro. Gente, eu sou casado e entendo isso demais. Depois de muitos anos de casamento e de relacionamento, marido e mulher quase se parecem um. Eles parecem que conhecem tanto do outro a ponto de serem um mesmo. Isso é tão incrível que você começa a se parecer com aquela pessoa a ponto dela ser você e você ser como ela. Às vezes a Dani fala algumas coisas sobre mim que eu nem sabia. Esses dias mesmo ela disse, amor, você está sentindo assim, 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 né? Eu falei, nossa, não tinha nem percebido, é verdade. Ou seja, em 10 anos de casamento, eu e a Dani nos tornamos um. Imagina a trindade que está plenamente em unidade desde a eternidade. Ou seja, eu e a Dani somos pessoas diferentes, mas somos um casal. Trindade são pessoas diferentes que formam um único Deus. A unidade dentro da pluralidade no casamento é uma reflexão da pluralidade que existe dentro da divindade. O Novo Testamento, ele cita Gênesis 2, 24, dizendo que no casamento, marido e mulher se tornam uma só carne. Em um lar saudável, nem o marido, nem a esposa perdem a sua individualidade. Mas eles unem a sua vida para formar uma nova unidade, um novo lar, um novo casamento. Assim, o pai, o filho e o espírito, eles têm cada uma personalidade distinta, mas estão unidos como um só Deus. E sabe, galera, Deus não quer que essa intimidade se limite a eles três. Ele deseja que nós também estejamos num relacionamento tão profundo com ele, a ponto de as características desse Deus se tornarem as nossas características também. Ele quer que a nossa união seja tão profunda a ponto de nos tornarmos um com o pai. E assim, refletimos o pai para as pessoas com quem entramos em contato. A proximidade entre o filho e o pai descrita em João 14, 7 a 10, é o mesmo tipo de intimidade que Jesus deseja que você tenha com ele e que eu tenha com ele também. Jesus deseja que os seus seguidores também experimentem essa intimidade com o pai e com o Espírito Santo. No verso 23, ele promete a atenção especial do pai para com aqueles que retribuem o seu amor. Ele deseja habitar conosco, ou melhor, ele deseja habitar em nós e fazer de nós a sua morada especial. O fato de que um Deus Santo deseja habitar em seres mortais e pecadores como nós, será o tema do estudo e do louvor por toda a eternidade, porque não faz muito sentido, mas é algo que Deus faz conosco. Deus está tão comprometido em se tornar um conosco, que enviou o seu próprio filho para que nós o conhecêssemos melhor. E nesse momento, também recebêssemos o Espírito Santo para continuar na terra a obra iniciada por Jesus. Resumindo, primeiro, a divindade de Deus é algo que está além da nossa capacidade de compreensão. E sinceramente, aqui na terra nunca teremos todas as respostas. Segundo, as três pessoas da divindade, elas são eternas e elas cooperam juntas na obra da criação. Terceiro, as três pessoas da divindade têm responsabilidades especiais, mas cada uma contribui para o mesmo objetivo, que é a redenção da humanidade. Quarto, o Espírito Santo é um ser pessoal. Nunca se esqueça disso. E quinto, Deus busca intimidade com o homem por meio da pessoa do Espírito Santo, que está conosco na terra e que é o nosso Consolador. Que Deus abençoe você. Que você não se perca no meio de perguntas que não existem respostas, mas que com as poucas respostas que temos a respeito da divindade, você entenda que Deus, Ele é três, mas Ele é um. E mais do que isso, Deus trino quer ser um quarteto junto conosco. Ele quer que nós vivamos em tamanha intimidade, a ponto de olharem para nós e enxergarem a Deus. Que você esteja tão próximo de Deus a ponto de você não conseguir dizer aonde você termina e aonde Deus começa. Que você esteja tão próximo de Jesus a ponto das pessoas olharem para você e enxergarem Jesus na sua vida. Que você se relacione diariamente com Jesus para que as suas ações mostrem Jesus para as pessoas com quem você entrar em contato. Você quer fazer isso? Se sim, feche seus olhos que eu quero fazer uma rápida oração com você. Querido Deus, rogo uma benção especial sobre essa pessoa que está aqui comigo. Que o Senhor a abrace, a acompanhe e a fortaleça. Ajude a cada dia mais ser parecida contigo. Queremos refletir a tua imagem para o mundo e queremos ser um contigo. Usa-nos, transforma-nos e habita em nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você orou comigo, escreva amém nos comentários. E se você quer ser semelhante a Jesus, escreva Eu quero ser semelhante a Jesus. Escreva aqui nos comentários. É um exercício para você dizer que essa lição valeu a pena e que você tomou uma decisão no final desse estudo. Deus abençoe você. Nos vemos semana que vem para mais um resenha. Beijo. Tchau. Falou. Tchau. 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 Tchau.